Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, eu estou aqui hoje na minha coluna, Roberto Rodrigues responde, trazendo respostas a perguntas que a minha audiência me traz, pessoal do Facebook, Instagram, WhatsApp e hoje tem uma pergunta aqui no meu grupo do WhatsApp, um dos meus muitos grupos, alguns grupos que eu tenho e até se você quiser participar, manda um oizinho aí que eu posso incluir num grupo meu no WhatsApp para você receber informações sobre reflexologia e reflexoterapia podal. Então vamos aqui ouvir o áudio que um colega nosso nos trouxe, né, que é o Wellington, ele trouxe uma pergunta, eu vou soltar o áudio para vocês ouvirem junto comigo, né, e assim na sequência eu faço a resposta. Vamos lá, vou clicando. Professor, boa noite, tudo bom? Me tira uma dúvida, eu peguei no pé de uma senhora antes de ontem, no final da sessão ela acabou me falando que ela tinha 80 anos, eu achei que ela tivesse uns 50 e poucos e tal, ela sentiu muita dor e hoje ela acabou se fechando, né, de ter sentido os pontos ficarem roxos e tal, então eu não sei se eu fui certo, se isso é de pessoa para pessoa, qual o procedimento vai pegar no pé de um idoso, assim, ter algum detalhe a mais que a gente tem que fazer? Pergunta interessante do Wellington, né, vamos lá, o Wellington, o Wellington trabalhou com uma cliente, né, uma senhora de 80 anos, então a gente vamos, é, vamos pegar do começo, tá, para eu poder chegar na resposta bem pontual, aquela que o Wellington me trouxe e que vocês aí, é, querem saber aí. Primeira coisa, o Wellington, ele trouxe uma questão que ele, no visual, ele imaginou que a pessoa tivesse 50 anos, mas na verdade a pessoa tem 80, a gente pode ver com bons olhos, um aspecto e outros olhos sobre outro, bons olhos no que? A pessoa, pelo jeito, a pessoa, pelo jeito, ela está muito bem conservada, né, se a pessoa tem 80, eu olho dos 50, opa, quer dizer que a pessoa, ela está, ela está se cuidando, ela tem uma vida regrada, tal, legal, esse é um ponto, é um ponto positivo. O ponto que eu acho que, é, poderia ter um pouco mais de atenção, né, você terapeuta, o Wellington e para os outros também, é, no, no, antes de a gente fazer o toque, começar a reflexoterapia, nós precisamos ter a nossa ficha terapêutica, algumas informações preliminares básicas, né, basilares precisam ter sido tomadas, é, a exemplo da idade, né, exemplo da idade, então fica uma dica, né, eu nunca pergunto a idade do meu cliente, eu pergunto qual a data de nascimento, a data de nascimento fica mais fácil o cliente falar do que falar a idade, que tem muita gente que não gosta de falar a sua idade, né, então, a pessoa dando a sua data de nascimento, você já, na hora, você já calcula, opa, tem 80 anos, opa, parece que tem 50, né, você pode até brincar com a sua cliente, né, no modo respeitoso, né, trazendo para um ambiente positivo, né, não, eu tenho 80, legal, opa, já sei que eu estou trabalhando com alguém de 80 anos, e não com alguém de 50 anos, que é diferente, tá, é diferente, esse é um ponto. A outra questão é que ele, o terapeuta fazendo a massagem, a cliente, né, sentiu muitas dores, tá, e aí ele pergunta qual é o procedimento, como trabalhar com clientes de mais idade, então, conforme mais idade, muito mais cuidado nós precisamos ter, que a gente, o benefício vai ser proporcionado ao cliente, vai, mas tem algumas coisas que a gente precisa saber, se a pessoa tem quadro de circulação deficitária, né, se tem quadro de varizes, né, várias coisas, se a pessoa é cardíaca, né, quais os quadros, precisa ter uma avaliação, nossa ficha terapêutica, tem que ter bem mais, você precisa coletar bem mais informações, né, não que dos outros você vai dispensar essas informações, mas o cuidado se torna latente, que precisa ter um cuidado a mais com um cliente nosso, que tenha mais idade, o jeito de pegar no pé, até como ele, então pergunta qual é o jeito, como eu pego no pé, qual é o procedimento? O que 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 é o procedimento? Amém.